A Assembleia Legislativa aprovou a LOA, Lei Orçamentária Anual, em primeira votação. Se a oposição não pedir vistas e não apresentar emendas, na próxima terça-feira o projeto será votado em segunda votação, conforme disse o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa. Agora vai para a segunda votação, mas parece que tem alguns deputados que ainda quer, insiste junto com um grupo de deputados, com a comissão apresentar novas emendas. Aí pode enrolar isso, pode ir lá para janeiro. Nós estamos tentando evitar isso, conversando com os deputados para que não insira mais nada que possa atrapalhar a votação. E se não houver nada disso, na próxima terça-feira nós aprovaremos em redação final. Uma análise do senhor sobre o orçamento, como é que o Estado vai poder trabalhar esses recursos no ano que vem? Eu acho que ficou muito mais confortável para o Executivo, uma vez que houve um crescimento de algo em torno de 2 bilhões na receita, e isso daí não vai ser distribuído com os poderes, não vai ser distribuído para nada, vai ficar exclusivamente do Executivo. Então vai dar uma tranquilidade melhor para o Executivo, para que ele possa cumprir seus compromissos com fornecedores, com saúde, com educação, com os investimentos na infraestrutura. O grupo dissidente do PSB esteve reunido esta semana em Cuiabá para tomar uma decisão sobre a saída do partido. O deputado Eduardo Botelho, que participou da reunião, falou sobre as providências que foram tomadas. Nós esperávamos um consenso, mas não houve consenso. Não houve esse entendimento de consenso, uma vez que alguns deputados têm problemas regionais. O meu caso é o deputado Oscar Bezerra, que ele alegra que tem problemas regionais com o deputado Dilmar, o deputado Mauro Sávio, então provavelmente não vai dar consenso. Para dar consenso teria que ir para um partido pequeno, houve essa discussão também. Mas aí eu não concordei com isso, então na verdade não houve consenso e provavelmente não vai ser todos para um grupo só. Mas já havia uma divisão. O senhor já definiu pelo DEM? Já estamos definidos pelo DEM. Eu, deputado Fábio Garcia, o deputado Maxi Russo, o deputado Hilton Saquet, o deputado Adriano, estamos definidos pelo DEM. Os outros provavelmente devem procurar outra sigla partidária. A grande maioria vai para o DEM? A maioria eu acredito que vai sim, a grande maioria vai para o DEM. Botelho também falou sobre a questão que está na justiça eleitoral. Olha, ainda não houve julgamento do mérito, mas já houve uma conversação minha com o deputado Voltenir que ele deve me liberar nos próximos dias.